Dica da Segundona Dica da Segundona Vocês vão ver aí após uma semana É lógico, porque nós estamos com o review aí Mas o primeiro dia do ano Não poderia ser diferente, não é Dona Travani? Fazendo uma pescada Com a patroa Por que a dica da Segundona? A dica da Segundona é Pesque o primeiro dia do ano Que você passará pescando o resto dos dias do ano todo Não é isso Dona Travani? Isso aí, vamos lá Vamos atrás das covinas Vamos atrás de se divertir, né? Já é umas 10 horas do dia primeiro Dormimos até mais tarde um pouquinho Por causa do Réveillon, né? Sossegado Vamos também nos divertir, passear de barco Porque isso aí que é o ato de pescar Água, gente, olha Vocês não fazem ideia da cor da água Suja, mas suja mesmo Mas é isso aí, vamos embora? Tirei É o primeiro peixe do ano Muito bom É o segundo peixe do ano Tá? Muito bom É na água No dia seguinte Dica da Segundona Dica da Segundona A gente começou aí Rapidamente aí Com a pescaria do primeiro dia do ano Eu e a Dona Cleovania Tinha que fazer isso Porque todo primeiro dia do ano A gente vai pescar mesmo Pra passar o resto do ano pescando, né? Brincadeiras à partes Mas é, eu tenho um fundo de verdade Que é muito bom pescar, né? Mas como ficava muito longe O feedback sobre peixes e alguma coisa Tô saindo já, né? No final de semana Que antecede a dica da Segundona Pra dar um feedback real Do que tá acontecendo O que tá acontecendo realmente É o rio subindo Virtinosamente E muita chuva E pra enfrentar a chuva, galera Tem que tá assim, ó Que esse produto aqui, ó São as capas pioneiras Pode cair coluna de água Muito grande Que você não vai morar, né? Essa tem o zíper E tem o velcro Muito, super resistente Isso é um ponche Tem ela com calça E como se fosse de motoqueiro Tem vários modelos de capa pioneira Lá no comercial Piapara Ou procure aí na sua região Porque essa capa É uma das melhores capas do mercado A gente pode dar esse feedback legal Que é uma das melhores capas Estamos saindo aí, ó Já tá churiscando Rio tá ali à frente Rio Zé Roberto tá aí, ó E vamos fazer uma pescaria Vamos ver se dá uma chuva de curvina Vamos lá ver? Isso aí Então a dica da Segundona São os produtos pioneiros É uma empresa Que tem responsabilidade no que faz E aprovada ainda Esse ponche aqui Eu acho muito legal Que ele é fácil de vestir, né? E você movimenta bem fácil, né? Vamos lá Vamos ver se a gente Capturam as curvinas Dica da Segundona hoje Capa pioneira Se Deus quiser Vai continuar chovendo, né? Isso é muito necessário pra gente E vocês têm que estar protegidos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dica da Segundona Chegando a primeira aí Famélica Isso aí Valeu, galera Curvina pegando no alto, viu, gente? Dica da Segundona É sobre as capas pioneiras Uma das melhores capas No mercado para chuva E tem chuva de curvina Isso aí Valeu, galera Oh, moçada Falei que era chuva de curvina E curvinas de bom tamanho Olha aí Valeu, galera Dica da Segundona Capas pioneiras E chuva de curvina Que maravilha A primeira do ano E já começa assim Com muito peixe E muita água nesse paraíso Chamado planura Valeu, galera Oh, mais uma famélica Aí Está aí Petititinha Mas a primeira dica Sem ser o review, né? Que nós tivemos um review maravilhoso aí De pescarias fora Já com curvinas Nesse mundo velho de água Que está aqui em planura Valeu, galera Oh, famélicas Começaram Olhando aí Valeu, galera Chuva de curvinas Primeira do ano Já começa bem Primeira pescaria do ano 2023 Já começa com bastante peixe Em nossa linda cidade de Planura Isso daí Valeu, galera Olha a Roberta aí Mais uma aí, né, Zé? Isso aí Achou a altura dela Fatal Está bem alta Está bem rite ao fundo do barco Pescaria legal Valeu, galera Olha, uma gigantona aí Olha Olha Maravilha Olha aí Maravilha Gente, ó Primeira dica de final de semana A primeira dica da segundona Dica da segundona Olha o Guia Zé Roberto aí Com uma gigantona Valeu, galera Chegando de todo tamanho Sai grande Sai pequena Para essa dica da segundona Desse ano de 2023 Começar legal Valeu, galera Vamos moçada Não para, não para, não para Olha aí Um metrinho de água Esse peixe pegando Profundidade Seis metros E pegando um metro de água Qual que foi O grande toque A gente passou Né Para o molinete Passamos para o molinete Por causa da marcação E agora Vamos aí, ó Uma atrás da outra Valeu, galera Ó, mais uma aí, ó Passou por um metrinho de água Marcou no molinete É pai, pucudu É festa garantida Valeu, galera Qual foi a visão da coisa? O peixe está pegando na marcação, né Um metro E sempre com o molinete Fica bem mais fácil Capturar essa maravilha De corvina Isso aí Peixe muito gostoso Muito açude Ó, né Roberto Mais uma aí, hein Valeu, galera Ó, bem debaixo do barco Olha aí Que maravilha Valeu, galera Ó, olha aí Saltadora Pescaria gostosa Olha aí Que maravilha Corvina de bom tamanho A todo momento O Tuco Navara Primeira de 2023 Não poderia ser diferente Uma pescaria excelente Valeu, galera Ó, olha aí Será que tem? Nossa, olha o tamanho da do Piapara Isso aí E dica da segundona Guia Zé Roberto E Piapara Olha que dupla E muito peixe na ponta da linha Na primeira pescaria 2023 Começando bem Começando bem Com roupa de corvina Valeu, galera Ó, moçada Olha aí Olha aí Que maravilha Valeu, galera Pescaria top, hein Valeu, galera Ó, dica da segundona Olha aí Que maravilha Valeu, galera Olha aí pra vocês verem Peixe de tamanho bom Peixe que pode ser pescado, né Nesse período da piracena E levado pro consumo Ó o Guia Zé Roberto aí Com mais uma Olha aí Ó Olha aí Dublê todo momento, né, velho Ó, da hora Isso aí Valeu, galera Primeira de 2023 Ó, olha aí, gente Olha o tamanho das curvinas Que maravilha Ó, dica da segundona abençoada Eu falei Chuva de curvinas E é chuva de curvinas mesmo Aí A gente falou que era chuva de curvinas Era chuva de curvinas mesmo, né, Zé? É chuva de curvinas Giganta Fala aí, Galpapim, tamo rico Ó o chubão Isso aí, valeu, galera Ó, a gente vai contar uma história pra vocês Vocês podem achar que é mentira O tempo deu uma escurecida Fechou, não foi, Zé? Fechou, tem O peixe subiu 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 mais em questão de 50 centímetros Agora a gente tá tendo que levantar, mano É isso aí Ó, ó, o Guia, Zé, lá Com duas, cara, ó Com duas Ó, é louco, tô, mãe Aí, que maravilha Ó, o Guia, Zé Aí, Galpapim, muito peixe, hein Muito peixe Comendo a bolachinha E pegando uma curvinada Giganta Valeu, Galpapim, planoura Isso aí Primeira escaria, ó Valeu, galera Ó, olha aí o festival Olha o festival Ó, galera, ó o festival Será que tem? Será que tem? Guia, Zé Já para Olha aí Vem, né, de bem, cara Isso aí Valeu, galera Ó, mais um gigantona aí Olha aí Valeu, galera Ó, moçada, ó Será? Será que tem? Olha aí pra vocês verem Que pescarinha Ó, piseira, ó Aí Dica da segundona Eu falei Chuva de Corvinas E aí, galera Chuva de Corvinas Olha o Zé aí, ó Não para, não para, não para, não Não para Valeu, galera Aí Valeu, galera Vamos encerrar por aqui, né Valeu, galera Valeu, galera